O Tubarão Nos gramados do sul Tua fibra estará presente Honrando as cores e cores Orgulho de nossa gente Ó Tubarão Tu és a glória, tu és o maior No esporte as tradição Ó Tubarão, clube do meu coração Nos gramados do sul Tua fibra estará presente Honrando as cores e cores Orgulho de nossa gente É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão Tu és garras, tu és raça, tu és emoção Tocando a bola com o coração Levantando a galera Com o grito de gol É gol! Tremulando as bandeiras O Tubarão é feito de amor Tu és garras, tu és raça, tu és emoção Tocando a bola com o coração Levantando a galera Com o grito de gol É gol! Tremulando as bandeiras O Tubarão é feito de amor É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão Te ver sempre vencer E ser o campeão Te ver sempre vencer Obrigado.